E aí, eu fiz uma live esses dias aleatório. Eu comecei a live aleatório no Instagram. E aí, começaram a falar de uma tal de Mari do Prechecão. Você já ouviu o que eu falava dela? Que? Não! A Mari do Prechecão. Eu tô falando, véi. O povo tá frenendo. A Mari do Prechecão, véi. O que que ela faz? É o Instagram? Mari do Prechecão. A Mari do Prechecão. É engraçado demais, véi. Nossa, ela é... Ela é resenha. E o vídeo dela do Prechecão. Eu falei, gente, quem é essa Mari do Prechecão? Todo mundo te vendo comentar na minha live. Mari do Prechecão. Eu falei, essa Mari do Prechecão deve estar querendo meu boy. Só pode. Não, não é essa. Não, deixa eu te mostrar. Deve estar querendo meu boy. É a Mari Menezes, ela? Mari Menezes, exatamente. Achei. Nossa, acho legal. Ela te segue, ó. Ah, ela me segue. Aí, o que que acontece essa Mari do Prechecão? Deixa eu contar pra você. O que que ela faz? Qual que é o conteúdo dela, gente? Aí, eu entrei no TikTok dela. E eu tô vendo lá, Mari do Prechecão. Tic, Tok, Mari do Prechecão. Eu tô vendo a Mari do Prechecão e tal. Eu tô assim, meu, por que que é Prechecão, né, velho? Tipo assim, do nada, um Prechecão. Falei, então eu vou ter que procurar aqui. Fui lá no TikTok. Fui lá nos últimos dela, velho. E eu vendo TikTok pro TikTok, eu vi todos. Eu vi todos. Se ela sentar aqui pra conversar, eu sei mais da vida dela do que ela mesma. E ela sabe disso que você viu os vídeos? Agora sabe. Eu tava na live dela ontem. Eu comentei, mas acho que ela não leu. Como assim? Eu tive que mandar presente pra ela me notar, ué. A Mari do Prechecão não me... A live do TikTok? É, eu tive que mandar presente. Comprar dólar, mandar pra ela pra ela ver que eu tava lá. Ô, Mari. Ô, não, Mari. Mari do Prechecão, por favor. Minha carreira caiu demais. A Mari do Prechecão, a virgina tá aqui, ela tá lá. Não tá, não. Ela falou que eu não tava, eu tava. Falei, vou ter que comprar um dólar aqui agora pra mandar pra essa menina. Tá, e o que que ela faz? Aí eu entrei no TikTok dela, ela foi pro... Ela tava indo pra academia com uma roupa cinza, um shortinho de... Que marcou o Prechecão. E ela tava com absorvente. Sabe quando absorvente fica mais largo aqui na frente? Aí marcou o Prechecão. Aí ela foi e falou, nossa, como é que eu vou pra academia com esse Prechecão e não sei o quê. Cara, então ela usou uma, sei lá, que poderia ser uma zombação por algo bom ali. Mas aí não era a intenção dela. O pessoal começou a chamá-lo de Mari do Prechecão também. E ela aceitou super, de uma boa. Super. A mãe dela é dentista, a mãe dela é super aceita também, Mari do Prechecão. A filha dela é Mari do Prechecão. E tá tudo ótimo. Eu até perguntei pra mãe dela lá e falei, como é ser mãe da Mari do Prechecão? Eu tô mal. E ela respondeu, ela respondeu que a Mari do Prechecão não tem momento ruim, Mari do Prechecão sempre feliz, sempre nada engraçado. Gente, virou motivacional mesmo. Entendeu? E aí a Mari do Prechecão me chamou pra jantar no Paris 6, falou que vai gastar todos os dólares que eu dei pra ela pagar na Corte do Paris 6. Tem que ter um prato, Mari do Prechecão no Paris 6. Linda, você tá desatualizada. Já tem? Uai, por isso que ela chamou. Ela tem um prato dela lá, uma sobremesa, Mari do Prechecão, vou lá comer ela. Também quero comer o Mari do Prechecão. Mari do Prechecão. Mas vou ter que marcar com ela de não parecer esse, que não tem como não. Eu até mandei coxinha pra ela, sabe, no TikTok? Dola também. Mandei coxinha, falei, vamos de coxinha. Ela falou que não tinha dinheiro pra pagar quanto parecia, falei, vamos de coxinha. Maravilhosa. Ah, adorei. Então ela é um super potencial. Ela é uma super... Estamos de olho em você, Mari do Prechecão. Exatamente. A gente tem a Talisma Music aqui em São Paulo. Vamos marcar lá pra fazer uma reunião, Mari do Prechecão. Porque ela canta? Mari do Prechecão? Que eu saiba, não. A digital não abriu aí. A digital não abriu. E é tipo assim, por isso que a gente colocou Talismã Digital. Porque é tipo um braço da música, entendeu? A música é a gente tem carreiras de cantores e a digital, a parte digital dos cantores. Aí vamos àquela reunião. Mari do Prechecão, se não der certo, a culpa não é minha, tá? Mari do Prechecão, a Virginia tá te querendo. Então é assim, você vai vendo as pessoas. Você vai só... É, aí eu vou vendo, entendeu? É aquela interagida que eu dou. Entendi. Sabe? E é assim que nós vamos indo. Conquistou meu coração. Já era, Guelho. Já era.